Música Eu nunca fui marqueteiro Eu acho que é isso que as pessoas tem um pouco de raiva de mim Eu nunca fui de querer me explicar E ao mesmo tempo, quando eu estive muito bem, eu nunca fui de aproveitar muito A gente já falou isso aí de internet, a maioria é mentira O cara falar que ama muito o clube, esquece, é mentira Porque ele tá querendo mostrar pra quem tá lá atrás que ama Quem ama é bastidor, é cuidar, é conversar, é tentar ajudar, é pensar no bem comum Então, eu nunca fui marqueteiro, então talvez por isso eu nunca falei Como da jogada da Copa do Brasil Eu nunca procurei me explicar, porque eu tenho que respeitar quem tá do outro lado Tendo sua opinião Pô, e quem sou eu pra querer discordar da opinião de torcedor, sabe? Deixa eles e tá tudo bem, eu assumo a culpa e tá legal Ah, mas é que tu assume a culpa porque tu é muito grande no Inter Se tu não tivesse tido tão grande Eu não tenho o peso de me desculpar, né? Cara, é que tipo assim, na tua cabeça, e isso é verdade Tu não precisa provar nada pra ninguém Tu entende? Tipo assim, cara, tu deu duas Libertadores e tu honrou a camiseta do clube, entendeu? Não, não tem o que falar, mas é isso, cara Cara, eu só não fui muito marqueteiro Claro que dentro do caminho teve... Ah, fiz três gols com o Cruzeiro Fiz gol com o Fluminense Vim com o Tigres, com toda aquela loucura Eliminou o Inter Eliminei o Inter Então, meu, o destino foi ruim com a gente Sim Talvez não ruim pra mim, porque eu sempre me dei bem Mas teve... Posso falar um negócio aqui? Pode, pô Afinal, não O jogo contra o Cruzeiro Que o Inter tava pra... Se o Cruzeiro ganhasse do Inter, o Inter caía Se o Cruzeiro ganhasse do Inter... Aqui no Beira Rio 2016 2016 Gol do Valdívia Gol do Valdívia Muita gente do Inter me ligou Olha o jogo Eu não entrei na área Eu não entrei na área Mas por que que eu vou tá falando isso naquela época, entende? Eu não entrei na área Pode ver o jogo todo Eu não entrei na grande área E como se pega lá? Agora eu tô tranquilo Não, agora tudo bem Mas tipo assim, na época Não, mas é... Pó-jogo, ninguém... Não, não, ninguém percebeu E era um jogo que não influenciava Teve uma jogada... Ah, vou ter que falar Teve uma jogada que foi um escanteio E a gente tava pressionando muito, sabe? E, né, o time tava abalado Não, o time do Cruzeiro era bom Era um cano E o Inter tava abalado 16 Sim, o ano... Não, mas era um ano que o Cruzeiro tava mal também Porque quando nós jogamos contra o Inter no Independência Que vencemos Eu acho que ali a gente encostou no Inter Mas é que o Inter começou bem o campeonato, cara E aí depois que... Mas eu acho que a gente já pegou o Inter caindo Bom, independente disso Aí a gente jogou no Beira-Rio Tipo, velho Eu não entrei na área Aí teve um escanteio Aí eu... A gente sente o jogo, né? Pô, nós estamos perto de fazer um gol Nós estamos perto de fazer um gol Cara, eu bati um escanteio no céu, cara Eu bati um escanteio assim, ó A bola viajou muito, muito Tu que cobrou Eu não... Sim, eu bati o escanteio E eu não bato daquela maneira A bola foi na mão do Danilo, sabe? E tu... Ufa, pega Danilo Não, não É algo que vem agora E aí... E aí, tipo assim Quando eu bati Foi do lado do... Do nosso banco Cara, o Mano Menezes me xingava Ele me xingou um monte Porque eu acho que ele percebeu, né? Nego velho da bola Ele me xingava de um jeito Ele falava Pô, calma, cara Não sei o que E tava zero a zero Então... Essas coisas aí que tipo Eu não vou ficar de marketing Eu poderia ter feito lá isso Poderia ter feito, óbvio Mas não, tá tudo bem Mas eu não entrei na área Até o Fernando Carvalho me agradeceu O Lisca, que era o treinador Me agradeceu Falou comigo antes do jogo Não, mas tá no gol Aqueles teus foguetes de fora da área Não, teve uma hora que eu dei um chute cruzado Assim, que a bola quase entrou Nada a ver Lá do escanteio, meu O Mega Bola ia entrar, caralho Não pode entrar Não, se entra eu tava ferrado Porque, tipo assim Claro que a culpa não ia ser minha Óbvio que não Pô, a campanha Exato São 37 jogos Pô, são 37 jogos, cara Mas as pessoas sempre tem que botar a culpa em alguém 38 jogos 38 jogos A gente já tá... O mesmo jogador não sabe nem quantos jogos Não, mas 37 tirando aquele, pô Ah, tá Outros 37 Exato Então eu não... As pessoas sempre botam a culpa em alguém Então faz parte Então essas coisas Tipo, como eu não fui marqueteiro, assim Eu assumi muita bronca Muita culpa Que não era minha Mas, pô, quem sou eu pra me explicar E botar a culpa numa outra Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto